Antero posterior, uma radiografia lateral, pode solicitar também uma avaliação da mortalha do tornozelo, que quando você faz essa radiografia oblíqua, rotado de forma medial, você faz uma rotação medial do tornozelo para conseguir enxergar melhor. Lembre que a fíbula fica um pouco posteriorizada em relação à tíbia. Nós vamos ter aqui um espaço, que você vai observar esses espaços aqui, se não existe uma alteração desses espaços. Aqui você deve ver, com relação a essa inclinação que você passa essa linha entre os maleulos lateral e medial e essa parte superior aqui do teto, formado pela tíbia. Esse ângulo aqui, o normal, que seja um ângulo em torno de 83 graus, podendo ter 4 graus para mais ou para menos, ou seja, pode variar de 79 até 87 graus, está dentro do normal aqui. Esse, então, é o ângulo chamado ângulo talo-crural, entre o talos e a perna, região crural. Aqui vocês observam, por exemplo, quando existe uma... isso aqui deve chamar atenção, se você não vê essa congruência da articulação, que muitas vezes você pode ter uma fratura mais alta e você tem um encurtamento desse lado aqui da parte da fíbula, né, então você tem que estar atento a isso. Tem que observar também aqui nessa parte distal, essa imagem na borda lateral aqui do talos, né, a parte lateral do talos com a parte distal da tíbia, deve formar o tipo de uma imagem, como se fosse um círculo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho